E aí pessoal, eu já estou ligado aqui, pois eu estou aqui a subir as escadas que levam para a minha casa, não é? E você poderá estar perguntando porquê que eu estou subindo as escadas, não é? Eu sei que isso vai abrir a porta, vai acender a luz, ops, opa, não é porque tem elevador, vocês estão vendo, mas eu descobri que a cada vez que eu subo as escadas eu tenho uma ideia nova, incrível, está cansado ainda, não é? Então vocês estão vendo aqui, o meu local de trabalho, não é? Que é a minha casa, aqui as minhas coisas, outro e mais outro, só computador, e enfim pessoal, mas é verdade, quando você sobe e desce as escadas, você tem uma ideia nova, é garantido, por isso suba e deixa as escadas quando for para casa, porque você vai ver que vai ter ideias maravilhosas. Bem, pessoal, agora falando aqui de coisas sérias, pessoal, vocês não imaginam o que é que eu encontrei na internet, tá? Vocês estão vendo aqui o meu computador, já respira a fundo que eu subi estes andares de todos, ok, vocês estão vendo aqui o meu computador, vocês estão vendo aqui um site que eu encontrei na internet, e vocês sabem que todos os dias encontram muitos sites, e muitos, enfim, é tudo pura propaganda e não fazem absolutamente nada. Mas eu decidi averiguar bem este site aqui, tá? Eu vi aqui o vídeo do cara que é responsável por isto, E realmente, vocês não vão acreditar, ele tem aqui três segredos, três segredos, cara, que você tem que saber. Você tem realmente que saber que esse cara está ganhando fortunas na internet, tá? Com internet marketing, e você tem que saber quais são estes segredos para colocar no seu negócio, para você realmente agregar aquilo que você já tem, e ter sucesso garantido, tá? Nós estamos a falar que esse cara realmente é um profissional, tá? Para mim, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil neste momento. Tens uma série de produtos já, e ele sabe o que faz, sabe o que fala. Pessoal, só rolar aqui para baixo um pouquinho. Vocês têm, obrigatoriamente, que saber estes segredos, tá bom? Aqui do Fernando Augusto, tá? E quanto a mim, se vocês me perdoar, mas está na altura, de descansar ali um pouquinho, ali, estão a ver ali, sofazinho, pronto, e ver um pouquinho de televisão, porque está na hora, se não, ainda explodo. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau, até à próxima. Desfrutem bem destes três segredos. Tchau, 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 tchau